Chorar pra Deus O coração parece palco sem canção Amigo, o teu choro é um procedimento É Deus que está curando o teu coração Amigo, o teu remédio é chorar pra Deus Amigo, nenhum pecado já comprometeu O futuro de alguém que se arrependeu Cada gota de uma lágrima é uma frase pra Deus Chorar pra Deus não é atalho, é caminho É estar tão perto dele mesmo sem ver Parece que não passa, vai devagarinho Dura a noite toda até o amanhecer Às vezes não retorna em dia esperado O coração parece palco sem canção Amigo, o teu choro é um procedimento É Deus que está curando o teu coração Amigo, o teu remédio é chorar pra Deus Amigo, nenhum pecado já comprometeu O futuro de alguém que se arrependeu Cada gota de uma lágrima é uma frase O teu passado pode ter as marcas de alguém Que se afastou de Deus e se machucou Mas tudo bem, mas tudo bem Deus está virando essa página agora E escrevendo um novo tempo, uma nova história Amigo, o teu remédio é chorar pra Deus Amigo, nenhum pecado já comprometeu O futuro de alguém que se arrependeu O futuro de alguém que se arrependeu Cada gota de uma lágrima é uma frase Pra Deus Amigo, o teu remédio é chorar pra Deus Amigo, nenhum pecado já comprometeu 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 O que é isso?